Um absurdo policial. O policial militar afastado agrediu cinco mulheres no apartamento do prédio onde mora em Santa Catarina. Eles se sentiam incomodados com o barulho. As mulheres comemoravam a conclusão do curso de uma delas. Confira na reportagem. O policial aparece na sala com um cacetete e discute com a vizinha. A esposa do PM entra para pegar o celular de uma das mulheres. Elas se agridem e o policial tenta defender a esposa. A briga continua no corredor do apartamento. O policial dá vários golpes com cacetete nas mulheres. O comando da Polícia Militar do município de Lages diz que foi um caso isolado e que será apurado. A corporação também informou que não compactua com nenhuma conduta irregular. O policial está afastado do trabalho porque faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Para de bater nela! Para de bater nela! Para de bater nela! É, é difícil, porque ontem mesmo reforçamos aqui, nós estamos em pleno agosto, Lilás, em comemoração à Lei Maria da Penha que existe para punir esse tipo de criminoso. E aí tudo que a gente está presenciando e vivenciando nesse mês é justamente mais agressões domésticas, mais violência contra a mulher. Na sua opinião, que tipo de pena merece um cidadão como esse? É, a gente chama de cidadão porque se a gente não chamar de cidadão, a lei pune a gente. Mas não pune ele não, viu gente? Porque ele está agora na casa dele. Um cara desse tinha que estar preso. Ele invadiu a casa de uma mulher, ele bate na mulher de maneira violenta, né? E simplesmente está no aconchego do seu lar. Isso é um absurdo. Isso aí é Brasil. E aí E aí Obrigado.